Lá no meu pé de serra Eu amo lhe esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Lá no meu pé de serra, deixei tanta coisa boa E no mesmo salmão, eu não pude a tocar Eu amo lhe esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Agora eu vou voltar para você, meu filho Prepare a sala e chame um pouco pra dançar Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira até o dia clarear Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira até o dia clarear Lá no meu pé de serra, deixei tanta coisa boa E no mesmo salmão, eu não pude a tocar Eu amo lhe esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Lá no meu pé de serra, deixei tanta coisa boa E no mesmo salmão, eu não pude a tocar Eu amo lhe esperando na beira da fogueira Passou a noite inteira, mas eu não pude voltar Agora eu vou voltar para você, meu filho Prepare a sala e chame um pouco pra dançar Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira até o dia clarear Vamos brincar lá na beira da fogueira De volta da noite inteira até o dia clarear De volta da noite inteira até o dia clarear